Quer dizer, quando você ouve essa putada de esquerda agora dizer que não, eu devia entregar os reféns porque isso é desumano, primeiro deviam ter pensado nisso antes. Quer dizer, foram cúmplices disso durante duas décadas. São 30 mil mortos e 3 mil sequestrados. E essa turma toda protegendo e encobrindo. Agora que pegou, fazem de conta que mudaram de ideia, mas não é mudar de ideia. Estão seguindo o manual de instruções. Porque guerrilha, jamais foi feita uma guerrilha com o propósito de obter vitória militar. Guerrilha chama-se guerrilha porque não é uma guerra. Guerrilha é o diminutivo. Guerrilha quer dizer guerrinha. Então você não tendo condições de fazer uma guerra, você faz uma guerrinha. A guerrinha não pode obter vitória no campo militar. Jamais obteve e jamais obterá. Então a guerrilha é apenas um instrumento auxiliar da política. O objetivo da guerrilha é conseguir, vamos dizer, impor exigências políticas. Está certo? E não obter uma vitória no campo militar. Então quer dizer que neste momento a FARC está tratando de obter a maior vitória da sua história. A maior vitória será a transformação dela em força política. E está aí seu Lula, seu Marco Aurélio Garcia, dona Dilma Rousseff, todo mundo colaborando com isso. E fazendo de conta que isso é o humanismo, que eles estão preocupados com os reféns. Vocês nunca se preocuparam com os reféns, vocês gostam de matar gente, porra. Como ninguém mata como comunista, porra. E você, Lula, você sempre foi cúmplice disso. Você puxou o saque de fidel Castro, puxou o saque de tudo quanto é assassino. E agora fica se fazendo de humanitário. É a coisa mais nojenta que tem. Então aqui, Lula, a resposta para você é o seguinte. Em primeiro lugar, não vou chamar de vossa excelência, mas nem cagando. Você só é excelente na porcaria. Você só é excelente na mentira, na trapaça. É nisso que você é bom. Você é bom em roubar. Você é bom em beber, encher a cara. Você é bom em favorecer seu filho que acaba de comprar uma fazenda de 47 milhões de reais. São 30 milhões de dólares, porra. E é o presidente operário, coitadinho, que nunca trabalhou na vida. Quer dizer, você é um farsante em toda linha. Você é culpado do que está acontecendo, porque a própria Farc reconheceu que foi você, Lula, e o seu partido que salvaram o comunismo na América Latina. O comunismo no fim da década de 80 estava acabado. E vocês com o Foro de São Paulo, vocês deram nova vida ao comunismo. E a Farc reconheceu que você fez isso. Está certo? Por que a Farc ia te fazer esta homenagem? Está certo? Você nunca teve nada a ver com a Farc. Outra coisa, aí tem a semana o ex-ministro das relações interiores, Luiz Felipe Lampré, disse que o Lula, no tempo do Fernando Henrique, o Lula, o partido PT, se ofereceu para fazer uma mediação com as Farc. Olha, como é que você vai fazer a mediação se não tem contato com o Farc, porra? Se não tem amizade para os caras, se não tem entrada lá. O que é isso, porra? E fazer mediação para quê? Para salvar os coitadinhos dos reféns, porque você estava morrendo de piedade, chorando de noite, coitadinhos dos reféns, passando fome, sendo torturados. Está certo? Então, você estava com dor das Farc, e como está trabalhando para a Farc agora. Agora, no Congresso tem alguém para investigar isso? Não tem. Está certo? Nas Forças Armadas tem algum homem para denunciar isso? Não tem. Na imprensa tem alguém para denunciar isso? Não tem. Na igreja tem para denunciar? Não tem. Esse país é uma vergonha. Vocês não são gente. Está certo? Vocês, Brasil, vocês... Olha, eu não posso ter vergonha de ser brasileiro, porque eu não tenho culpa. Mas que, olha, é um país nojento. De gente nojenta. Gente subjenta. Está entendendo? Nunca vi tanta covardia junta. É uma coisa, assim, impensável, impensável, monstruosa, como nunca houve na história humana. Um país de 180 milhões de habitantes, está certo? Que cede perante blefe. Porque vocês têm medo do PT? Porque o PT está armado até os dentes para matar vocês? Não está. Vocês têm medo de cara feia. Vocês brasileiros têm medo de cara feia. Vocês têm medo de mal-olhado. O senhor olhou feio, parou de gostar de vocês. Vocês desabam. Vocês não são gente. E estou falando com vocês, generais de exército. Vocês não têm vergonha nas suas caras. Estou falando com vocês, cardeais da igreja. Vocês não têm vergonha na cara. Estou falando com vocês, grão-mestres da maçonaria. Todos covardes. A igreja, maçonaria, exército. Todo mundo no Brasil é covarde. Está certo? Vocês estão vendo essas coisas acontecerem. Vocês estão vendo a morte de 50 mil brasileiros por ano. São duas guerras do Iraque por ano. E quando a gente pergunta, como vai o Brasil? Eles dizem, ah, está melhorando. Eu tenho mais um pouquinho de dinheiro. Vocês não têm vergonha, porra? Isso aí não é gente. Vocês são vermes. Vocês são roedores de cadáveres. Eles que são. Agora, alguém reclamou do que eu falei da igreja católica. Porque eu falei que o CNBB está todo expomungado. E daí até dizem, não, o decreto não diz isso. Eu digo, olha aqui, ô, vocês não sabem ler. O decreto tem três artigos. O primeiro diz o seguinte, se é lícito apoiar o comunismo. A resposta é não. O segundo artigo diz, se aquele que ajudou alguma organização comunista pode ser admitido ao sacramento. A resposta é não. E a terceira, se aquele que deu apoio explícito, apoio doutrinal, concordância doutrinal explícita, pode ser julgado por isso no tribunal eclesiástico. A resposta é sim. Então, como tem o terceiro artigo, eles pulam o segundo. E dizem, não, isso aí é a Santa Sé que tem que decidir. Falei, não, no segundo artigo já está dito. Se o sujeito ajudou, colaborou com uma organização, o Partido Comunista, formal ou informalmente, ele já não pode ser admitido aos sacramentos. Quer dizer que o sujeito desgraçado de morrer, ele não pode ter extrema unção. Ele está excluído da igreja. E digo para você, a senha de bebê inteira está excluída da igreja. E vocês, cristãozinhos, vocês carolas de merda, está certo? Vocês ficam aí puxando o saco dessa gente porque vocês são infiéis. Vocês gostam da autoridade mundana. Vocês gostam do pelado que fala manso e que dá impressão de autoridade. Vocês gostam de aparência e não da realidade. Esses caras não são, nunca foram cristãos. Nenhum deles. Será que vocês não percebem? Outro aqui me escreve e fala, não, mas entre os bispos, tem gente que não concorda com a CNBB. Se não concorda e não abre a boca. Não concorda e deixa que a CNBB engane milhões de almas. Esses que não concordam são piores ainda do que os que concordam. Porque são esses que estão permitindo que os outros façam o que estão fazendo. E digo, leiam o decreto, decreto contra o comunismo. Tem o texto na internet. Leiam o segundo artigo. A excomunhão é automática. O sujeito que colaborou com uma organização, o Partido Comunista, pode ser admitido ao sacamento? Resposta, não. Então, todos esses, esses bispos cardeais, estão lá confessando, comungando, estão fazendo isso blasfematoriamente. E vocês, católicos, estão admitindo. Daí o outro diz, não, Olavo, que a crente saia da igreja católica. Não, outro engraçado, eu disse o seguinte, você tem que invadir a CNBB e tirar aqueles caras de lá, tapa. Como é que você pode invadir o lugar e sair dele ao mesmo tempo? Você não tem que invadir a igreja, você tem que tomá-la de volta. Você não tem que abandonar a igreja. Você tem que tomá-la de volta, tirar dos usurpadores, tirar dos comunistas, tirar dos traidores. Isso você tem que fazer, porra. Agora, tem gente com culhão para fazer isso? Não tem. Não tem. Se você contar todas as bolas de saco que tem no Brasil inteiro, não dá três. Não dá três. Talvez tenha alguma lá no PCC. Você está entendendo? Toda pessoa de respeito aqui no Brasil é o PCC. O resto, tudo cagão. Tudo, tudo. O Congresso, então, nem se fala. Dono de jornal? Ora, vocês já viram as caras desses donos de jornal? Aqueles menininhos, empoadinhos, tá certo? Filhinho de papai, que está se enchendo de dinheiro com a corrupção nacional e puxando o saco do governo, puxando o saco de comunista o tempo todo. Esses caras, se você der um grito com eles, eles te obedecem. Todos eles têm espírito de lacar, espírito de servil, obedece quem está no governo, porra. Tchau. Tchau. Tchau.